Fala aí galera, beleza? O que que fala Bruno? Estamos de volta com Battlefield 4, estamos jogando no mapa, deixa eu ver o nome, Zavoide, 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 300, aí eu fui falar com vocês e o cara me matou, legal, tá bom, deixa ele, vou colocar até ele. Cansei daquela arma, tá louco, aquela arma ali só me dá problema. Falar em problema eu tenho que arrumar um negócio aqui no Battlefield que eu não sei se é bug da NVIDIA, mas tem mapa aqui que trava muito, mesmo quando eu não tô gravando, então eu tenho que ver isso aí. Já tentei resolver, mas não consegui. Tá rolando um tiroteio danado aqui. Aí, desliga aí, desliga aí. Estou vendo um tanque hostil. Aitita poxa, não ia estilingar agora. Cadê o cara? Passou pra lá. Passou pra lá. Passou pra lá. Se liga ai. Entrou, entrou, entrou. Subiu. Venho por trás, droga. Tu tá ai né, só no matinho escondidinho. Só na brisa. Aqui, 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 aqui. Passou um aqui, passou um aqui, velho. Passou um ali. Te liga ai. Aqui é modo stealth, olha lá. Não fica na minha frente não, senão você vai levar a bala. Ali, 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 ali. Passou ali, mano. Dá uma rajada nele. Eu vou atrás dele. Pera ai que eu vou catar ele. Ele tá passeando pra cá. Ou não né, o cara que me viu. Ai, caraca. Atenção. Comandante inimigo passou um soldado de nossa equipe como algo prioritário. E ai, velho. Vem comigo aqui. Qual é que é? Que ninguém me vê, não. Ah, rapaz. Operações táticas. Eu. Nem me viu, nem me viu. Fica ligeiro. Fica ligeiro. Fica ligeiro. Fica ligeiro. Fica ligeiro. Fica ligeiro. Eita, eita. Olha o tiro como ele solta. Eu. Temos controlado o objetivo. Cadê? Tem um cara aqui, mano, tem um cara aqui. Eu to ligado que ele ta aqui. Se liga ai. Aqui, 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 aqui. Ah era. Eu nem puxuro. Tem mais um, tem mais um. O que é que faz isso aqui? Eu não sei. Soldado ferido. Será que ele tá aqui embaixo? Operações táticas. Com Skylade. Já foi mais um. Se liga aí, se liga aí. Se liga aí, se liga aí. Ae, ninguém tá me vendo aqui não. Vamos ficar de boa aqui. Vou capturar a bandeira aqui. Passar um aqui é só uma rajada. Isso é louco. E aí, o que foi? O que ia? Sim senhor. Já vou pegar ele. Se tivesse mapa, né? Aí eu ia achar ele, mas não tem mapa. Aqui é hardcore, rapaz. Aqui não é qualquer coisa não. Bora. É, só porque eu fui sair o cara apareceu. Incrível, né? Nossa, velho. Tem um sniper aqui. Filha da mãe. O cara vindo aqui. O cara vindo aqui. Se liga, se liga, se liga. Se liga. Aí, tomou, tomou, tomou. Vacilão. Pode dar uma olhe não, pode dar uma olhe não. Tem uns caras ali, ó. Se liga aí, rapaziada. Passou aqui, ó. O que é na esquerda? Passou ali na esquerda. Vai correr pra cá, hein? Vai ficar de olho aqui também, meu. Tem tanto lado pra olhar aqui, ó. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha. Olha o pezinho, olha o pezinho. Sai daí, sai daí. Aí, tomou. Rapaz, você acha que eu tô vacilando? Aí, embaixo, 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 embaixo. Sai daí, sai daí. Sai daí, velho. Sai daí, caramba. Joga uma bomba de fumaça. Ah. Deu tempo. Olha o cara aqui, olha o cara aqui. Olha o cara aqui. Tomou, tomou, tomou. Tomou, tomou. Esse aí já foi, esse aí já foi. Sai daí, velho. Sai daí. Sai daí, desgrana. Aí, cara, a munição tá bem ali. Lançando fumaça. Nossa, uma aqui. Nossa, uma aqui. Aí, garoto. Aí, aí. Opa. Foi mal, cara. Foi mal. Você me assustou, velho. Você veio atirando, você é louco? Aí, cara. Não dá pra reviver. Que droga, cara. Eu tô de engenheiro. Desculpa. Eu vou avisar pros seus familiares que você morreu em guerra. Eu vou honrar você. Ah, cara. A visão daqui é legal, hein? Não sabia disso, não. Pera aí. Não vai cair errado. Olha só. Pra caçar uns patos aqui, ó. Olha o missão vindo aqui, mano. Tá louco. Segura aí, então. O barato aqui tá louco. O barato aqui tá louco. Eu acho que tem um cara aqui em cima. Alistei uma medalhadora assim na sua área. Aqui, 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 ó. Olha lá, olha lá. Olha ali se lascando. Achei que tava camuflado aí, mano. Se lascou. Eu vou por trás aqui. Eu vou por trás. Eu vou por trás. Porque o tiro tá com medo de solto, cara. Eu vou por trás. Aqui, 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 aqui. Levou, levou. Isso aí levou também. Puxei de maluco aqui, hein? Por trás, hein? Fazer a limpa aqui. Apistei uma anti-aérea inimiga logo a leste da sua posição atual. Legal, hein? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí seu like se vocês gostaram. Eu vou tentar... Eu ia matar o cara, mas deu uma travadinha. Eu vou tentar resolver essas travadinhas aqui. Vou tentar, né? Se não tiver solução, eu vou ter que gravar em outros mapas. Que outros mapas eu consigo gravar bem. Sem essas travadinhas chatas. Só tô dando essas travadinhas também nesse mapa aqui. Mas de vez em quando, em outros mapas também, é... Tá tenso o negócio. O negócio tá tenso. Vou ter que ver que certinho que é. Pra depois resolver isso aí. Com calma, né? Valeu, galera. Até o próximo. Fui. Fui. Pera aí, eu não fui não. 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 Não fui não, cara. Não fui não. Ah. Não fui não. Não fui não. Shhh. A leste da sua posição atual. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Vem pra trás. Aqui, aqui, aqui. Ixi, caralho. Toma. Uhuhu. Boa. Vira pozinho. Valeu, galera. Até o próximo. Fui. Tchau. Tchau.